Por isso, nós vamos para o nosso Tapa ou não Tapa! A nossa Thalita Pereirão tá aqui já. Vem pra cá. Aí, ó. Passadão 2. Quem assistiu de direitinho as novelas da vida sabe de quem eu tô falando. Tá aqui, ó. A nossa... Só a caixinha de ferramenta. É, a caixinha de ferramenta dela. Tá aí a nossa Thalita Pereirão. Só a caixa de ferramenta. Arrebentando. Vamos dividir aqui em dois times, viu? Lembrando pra você que nós vamos aproveitar já já, né? Nós vamos apresentar agora, na verdade, a nossa de brinquedo que tá aqui. Vai participar hoje. Eu, Zé Jumento contra a Gebiel. De brinquedo Pereirão. Tá ali e de brinquedo. Pronto, tá pronto. Vem pra cá, Coringa. Vem pra cá. Thalita Pereirão, por favor, aqui. Vem pra cá. O tema hoje... Olha, falando no microfone. O tema hoje é conhecimento gerais. Vamos lá. Tá funcionando? Tá funcionando? Vamos lá. Tu não sabes as perguntas. Ah, ela saiu. Então, vou trocar. Vou trocar aqui. Vou trocar. São 115 perguntas. Múltiplas escolhas. Vamos lá. Conhecimento gerais. Quais os países que têm a maior e menor expectativa de vida do mundo? Rapaz. Qual os países? É. É os... Oceânicos. Oceânicos. Japão e Serra Leão, por favor, Thalita. O Japão. Pode ir, Thalita. Vamos lá. Pra bater. Não. Ah, não, 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 não. Desse jeito. Continua aqui. Continua aqui. Não, na verdade, tem que sair. Quem ganha e quem pede, pega a pancada ainda. Eles são vigativos. Continua pegando a pancada. Vamos lá. Bora. Vem, vem, Jebiel. Tavares, por favor, Tavares. Por favor, venha pra cá, pra dentro. Tavares aí. Eu chamo o Tavares. Por favor. Não, pois é, mas o Rafa também pode vir. Quais os... Cadê? O que a palavra legend significa em português? Jebiel. Lendário. Legenda. Lenda. Aê. Não, Jebiel, fica. Fica, Jebiel. Próxima pergunta. Zé Rexki contra Jebiel. Qual o número mínimo de jogadores em cada time numa partida de futebol? Sete. Acertou, Zé. Aê, Zé Rexaca. Aê. Continua aqui. Já sai, Zé. Vamos lá. Nosso jumento órfão. Quais os principais autores do barroco no Brasil? Machado de Assis. E... Errei. Errou. Vai lá. Gregório de Matos, Bento Teixeira e Manuel Botelho de Oliveira. Vamos lá. Coringa de novo. Eu sabia, tá bom? Tá, tá, eu sei. Ninguém duvida não de ti. Quais as duas datas que são comemoradas em novembro? Finados e Programação da República. Aê. É sim. Vai, tá certo. Tá certo. Vai lá. Olha, já eu troquei, rapaz. Tá tudo aqui. Já tem mais perguntas aqui. Quem... Quantos anos Belém está fazendo hoje? Eu falei ainda agorinha. 406? Aê! Errou. 408. Rapaz, a gente falou aqui. Bora de brinquedo, por favor. Senhoras e senhores. A de brinquedo. Aê! Nossa produtora. Alguém está vendo? A câmera está alta aí. Vamos lá. Tá pegando. Tá pegando. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à terra? Oito minutos. Que isso? Que isso? É muito inteligente. Que isso? Ele acertou. Fica, fica de brinquedo. Qual a tradução da frase? Fabiano, co-di-o su-saco antes de salir? Fabiano, o que aconteceu aquilo ali? Errou, errou, errou. Bora, Vitória. Eu não lembro. Eu não lembro, não é para te falar, não. Aê! O nosso fofinho, que está aqui já. Vamos lá. Essa pergunta aqui, todo mundo sabe. Qual a nacionalidade de Che Guevara? Acredito. Um socialista aqui. Não, deu branco. Deu branco. Calma, calma. Calma, calma. Pode citar não aqui. Ele agiu branco. Caramba. Ixi! Os dois, os dois, os dois. Os dois, os dois saem. Os dois saem. Não, cada um se bate. Bora, bora. Cada um se bate. É argentino, Che Guevara. Tá bom. Bora, sai. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pereirão e Coringa. Quais são os três predadores do reino animal, reconhecidos pela habilidade de caçar em grupo, se camuflar para surpreender as presas e possuir sentidos apurados? É o leão, a leoa, o guepado. Errou. Vamos lá. Iena, urso branco e lobo cinzento. Vamos lá. Êêêê! Eu vou até trocar aqui. Ah, não. Essa daqui é bacana. Essa daqui é bacana. Vamos lá. O Gebiel sabe que o Gebiel joga. Qual a altura da rede de vôlei nos jogos masculinos, meu menino? É um metro e noventa e dois. Dois e quarenta e três, dois e vinte e quatro. Gebiel. Vai continuar pegando. Vamos lá, fofinho. É a pequena. Vamos lá. Qual personagem folclórico costuma ser agradado pelos caçadores com a oferta de fumo? Vai cair porra. Acertou. Ai. Continua, fofinho. Vamos lá. Em que período da pré-história o fogo foi descont... Não, essa daqui é muito difícil, gente. É difícil. Vamos lá. Qual das alternativas abaixo contém... Não, essa daqui também não. Quem tem que ler. Qual a montanha mais alta do Brasil? Pico da Neblina. Ih, rapaz, acertou. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Essa é a última antes da gente faturar, viu? Calma aí, segura aí. Essa daqui é... É muito... Deixa eu ver. Vai lá, essa aqui é bacana, essa aqui é rápido. Não, é só uma mão aqui, aqui. Quem é o autor do livro O Príncipe? Bora, Vitor, é tudo certo. Ciência Política, FG é o Realismo. Exatamente. Ciências Políticas, Jornalismo, O Príncipe. Quem? Quem? Machado de Assis. Machado. Machado de Assis. Machado de Assis. Machado de Assis, os dois se batem. Bora, bora os dois, os dois. Bora. Solução tá aí já? Então vamos continuar, vamos continuar, brincadeira. Jumento Orphan, vem pra cá, Jumento Orphan. Gebiel. Vamos lá. Eita, essa daqui é boa. Agora eu quero saber se o povo é bom de escrita, o povo é bom de redação. Como é a conjugação do verbo caber na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? A primeira pessoa? É. Eu caibiu. Eu caibiu. Eu o quê? Já vem, já vem. Eu o quê? Eu caibiu. Eu caibiu. Eu caibiu. Eu caibiu. Eu caibiu. Eu caibiu. Ai, Jesus. Vai, vai, vai. Vamos lá. Rapaz, essa daqui é pesada, meu diretor. Eu caibiu. Olha, qual dessas doenças são sexualmente... Não, olha, aqui é cultura. Quais dessas doenças são sexualmente transmissíveis? Alternativa? Não, não pode dar alternativa, gente. Que isso? Ai, não sabe. Qual destes países é transcon... Não dá, tem que ler também. Deixa eu ver. Bora. Qual era o nome de Aleijadinho? Não acredito, vai responder. Machado de Assis. Meu Deus. A Machado de Assis, é? É todo mundo falou. É todo mundo. Todo mundo falou. Vai que dessa vez. Todo mundo falou. A Machado de Assis. Vai, vai, vai lá. Bora, bora, fofinho, fofinho. Qual o maior animal terrestre? O elefante. Tá certo, vou deixar passar. Elefante africano, elefante, elefante. Que líder mundial ficou conhecida como Dama de Ferro? Meu Deus, eu não sei nada. Margareth Chatter. Aê! Agora, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um intervalinho rapidinho pra gente faturar. Já, já a gente volta. Por favor, de brinquedo. Vocês gostaram da de brinquedo? Sim! Ela é de brinquedo. Ela é de brinquedo. Ela é de brinquedo. Olá, humanos. Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica do YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar. Ao seu inteiro dispor. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?